Olá! Ah, que saudade de vocês! Que saudade de estar com vocês! Que saudade de olhar nos seus olhos enquanto eu conto e canto uma história. Por enquanto, podemos nos encontrar assim, com a ajuda da tecnologia. Agora, precisamos ficar em nossas casas, nos protegendo e protegendo quem a gente ama. Enquanto os cientistas, os pesquisadores, os médicos trabalham incansavelmente à procura de vacinas que permitam que a gente não fique doente. Eu vou contar um segredo para vocês. Já que eu tenho que ficar em minha casa, eu escolho morar nos livros. É isso mesmo! Vocês sabiam que os livros são casas? São casas onde a gente pode morar, são casas onde a gente pode se alimentar, brincar e sonhar. Vocês já tinham pensado nisso? Bom, eu estou aqui na minha casa, estou aqui diante de várias possíveis casas. E hoje, eu estou com este livro, que eu gosto muito, de uma das minhas escritoras preferidas, chamada Lígia Bojunga. Este livro se chama O Sofá Estampado, que conta a história de amor de um tatu por uma gata angorá. Olha só! Aqui nós temos a carta de Lígia Bojunga para a gente. Vamos descobrir o que é que ela tem para nos contar? Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé fazia parede. Deitado fazia degraus de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo de tanto olhar as paredes. Primeiro, olhando os desenhos. Depois, decifrando palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia, a minha imaginação comia, comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto. O livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que, no meu jeito de ver as coisas, é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo, para, em algum lugar, uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Então, agora, nesse período, aproveite e fique em casa. Eu sou Vânia Carolis, contadora de histórias, escritora e artista educadora. Um beijo!